Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jess, do Jess on Leary, de Seja Bebendo de Volta, mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui pra falar três motivos pra você dar uma chance para o livro Enquanto Verde Moeiros, da autora Zulfa Katon. Bora lá? Bom gente, eu li esse livro no mês passado, tanto que tem até um vlog de leitura que eu tava lendo esse livro, eu tava assim na metade do livro, se eu não me engano. E foi uma leitura muito surpreendente, acabou se tornando 5 estrelas, um livro favoritado. E quando eu pensei em gravar vídeos pra postar no sábado com uma resenha sobre o livro, esse foi o primeiro livro que eu pensei, porque eu sinto que eu precisava falar sobre esse livro. Eu fiz uma resenha, tá lá no meu Instagram literário, mas eu sinto que não foi o suficiente. Então aqui estamos nós pra falar sobre três motivos do porquê você deveria ler Enquanto Verde Moeiros. E o primeiro motivo é o contexto histórico que se passa a história. O contexto histórico é da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foram uma série de manifestações que aconteceram em diversos países do Oriente Médio e do Norte da África. Tudo isso se deu início por volta de 2010, mas na Síria isso começou em março de 2011. Então a gente pode concluir que o livro se passa por volta de 2012. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar uma garota de 18 anos chamada Salama. Ela vai ser a nossa protagonista e aí a gente também vai acompanhar a melhor amiga dela, que também é cunhada dela, que é a Laila. E também a gente vai acompanhar outro personagem, o Kenan, e a gente vai conhecer outros jovens também. O contexto realmente é nesse período de guerra civil, então a gente vai ter muitas coisas pesadíssimas, porque é um período muito conturbado. A Salama estava no segundo ano do curso de farmácia, então na verdade naquele segundo ano de farmácia, quando estourou a guerra civil no país, basicamente ela foi considerada uma médica com experiência, então ela foi realmente trabalhar em um hospital, e essa experiência trabalhando no hospital vai ser bastante presente em todo o livro. Queda de governos didatoriais, melhorias sociais, melhorias econômicas, são apenas algumas das pautas que os povos realmente desses países buscaram através dessas revoluções. O segundo motivo por que você deveria dar uma chance para Enquanto Vés de Moeiros, Sabe quando você conhece a existência de uma cultura, mas você nunca teve a oportunidade de entrar em contato com uma pessoa dessa cultura, ou talvez todas as suas informações sejam através da mídia, isso acaba trazendo informações para a gente que são realmente de alguma maneira estereotipadas, sabe? Eu acho muito interessante a proposta da autora realmente de vir com essa quebra. Por exemplo, logo no agradecimento, que é maravilhoso o agradecimento dela, ela fala justamente disso, que ela conhece várias pessoas, e essas pessoas sempre perguntam assim, Ah, a Síria, o que está rolando lá? O que de fato estava acontecendo no país? Então, a forma que a autora tem de mostrar a cultura, o que aconteceu, o que está acontecendo, é muito interessante, porque ela realmente se debruçou em casos reais, e ela realmente traz aqui para o livro, por exemplo, um caso que ela trouxe, de um ativista, que eu vou deixar o nome dele aqui, que é o Giat Matar, e ele ficou famoso não apenas na Síria, mas mundialmente famoso, porque ele dava flores para os soldados, e ele, gente, infelizmente, veio a ser preso, ele acabou sendo morto, e assim, ela traz essa informação aqui para o livro, uma pessoa lá da Síria realmente vendo tudo isso acontecer, ela traz outros casos que realmente também são reais que aconteceram, Então, ela tem essa liberdade literária para trazer essa informação para a ficção, é um livro realmente que traz muitas informações dessa guerra civil, mas eu acho que ela também traz uma riqueza da cultura, do idioma, da comida, da música, isso é muito interessante realmente, essa força do povo sírio, que a gente não consegue ver apenas nas informações, como ela falou, nos números que a mídia traz para a gente, sabe? Então, eu acho que esse livro, ele é muito poderoso por causa disso também, sabe? Essas informações, essa quebra de estereótipos que a gente tem, que é muito fácil de ser construída de várias informações que a gente pode ter através da mídia, através de outros meios sociais, sabe? Então, eu acho que enquanto a Verne Moeiros se propõe a isso, eu sinto que a Zulfa realmente consegue cumprir isso de uma forma maravilhosa. O terceiro motivo é um romance romântico. Sim, gente, depois de eu falar tudo isso, você fica tipo, como assim é um romance romântico? De fato, eu cheguei assim, um terço do livro, e aí eu não sabia que era um romance romântico, porque a autora não... Na verdade, ela vai te preparando para algumas informações, porque ela fala bastante das expectativas de casamento, que a personagem principal, a Salama, tem, que ela tinha, na verdade, antes da guerra civil, ela tinha expectativas de casar, mas ela também era uma jovem que tinha expectativas de se formar, de arranjar um emprego, assim, maravilhoso dos sonhos dela, de trabalhar com farmácia, de conhecer o Estúdio Dibro e viajar, de conhecer realmente fora da Síria, mas, assim, voltando para a Síria, amando o país dela. Eu acho que o amor pelo país, o amor pela Síria é o amor principal. O amor secundário é o amor que ela tem pelo Kenan, que é um personagem masculino que vai ser adicionado na história. E eu senti que a autora realmente consegue construir esse romance de uma maneira muito bonita, de uma forma muito natural. E esse romance romântico entre esses dois personagens é muito bonito de ver, porque é um romance de apoio, realmente, psicológico, e também um apoio emocional, sabe? O momento que eles estavam passando, as dores que eles compartilham, as perdas que eles compartilham. É muito bonito de ver esse amor sendo construído, sabe, gente? Então, é um romance romântico muito diferente. Eu não sou uma leitora entusiasta de romance romântico, para ser sincera, porque muitos dos romances acabavam se perdendo, não tinham uma profundidade muito grande dos personagens, isso acabava me decepcionando. Mas eu sinto que o Quanto ao Verde Moeiros consegue realmente trazer esse romance romântico, você torce para os personagens ficarem juntos, tem momentos fofos, mas na sua grande parte do livro é um livro muito pesado, porque ele se propõe tratar sobre todos esses temas que eu falei para você anteriormente. Então, se você gosta de romance romântico, você vai gostar de Quanto ao Verde Moeiros. Se você não gosta de romance romântico, você também vai gostar de Quanto ao Verde Moeiros, porque o livro não é apenas esse romance entre os dois personagens, tem muito, muito, muito mais. E eu espero profundamente que você tenha ficado, pelo menos um pouquinho, curioso ou curiosa para ler Quanto ao Verde Moeiros. Ele está disponível no Kindle Unlimited, se você tem assinatura. E eu vou deixar aqui também na descrição o link do livro, se você quiser adquirir, lá na Amazon. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E é isso. Um beijo. Tchau.